Olá, meu nome é João Cabral, João Luiz Cabral, também conhecido como John, aqui do JL Music, JLC Music, e gostaria de compartilhar, repartilhar algum amor pela música e algumas palavras bíblicas e tudo mais. Gostaria de agradecer que você pudesse se inscrever no canal, colocar um joia, um like aí, enquanto nós vamos tratando de compartilhar aquilo que a gente ama tanto fazer, que elas são a música e a palavra. Desde a palavra do Senhor Samuel, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar, óbvio, e o meu libertador, Deus é o meu rochedo e nele confiarei, o meu escudo e a minha fortaleza e a minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio, ó meu Salvador de violência salvaste o Senhor, digno de louvor, invoquei e de meus inimigos fiquei livre. Glória a Deus, porque Tu, Senhor, és a minha candeia e o Senhor clareia as minhas trevas. O caminho do Senhor é perfeito e a palavra do Senhor refina. Ele é o escudo de todos que nele confiam, porque contigo passo pelo meio do esquadilhão e pelo meu Deus salto o moro. Deus é a minha fortaleza e a minha força. Ele perfeitamente desembarassa o meu caminho, faz Ele os meus pés como os das servas que me põe sobre as minhas alturas. Glória a Deus. Eu sei que tudo é possível e que nada é impossível para Ti. que tudo é possível e que nada é impossível para Ti. que tudo é possível e que nada é impossível para Ti. Basta uma palavra e tudo que eu te sei que vou mirar. Pois contigo saltarei em muralhas e contigo vencerei em muralhas. exercícios e contigo vencerei em muralhas e contigo vencerei em muralhas. que tudo se contigo vencerei em muralhas e contigo vencerei em muralhas e contigo vencerei em muralhas. que tudo é possível e que nada é impossível para Ti. Basta uma palavra tua Que os montes se dê Eu sei, eu sei Que tudo é possível E que nada é possível Para tu Basta uma palavra tua Que os montes se dê O verão Pois contigo saltarei Por lábias E contigo vencerei Exército Vencerei Mais que vencerei Pois serei E serei Paz que vencedor E serei Paz que vencedor Glória a Deus Glória a Deus E serei mais que vencedor Muito obrigado Não se esqueça De se inscrever no canal Dá um joinha Um like E muito obrigado Deus abençoe